Fala família, fala família! E vocês que estavam com saudade de boi, hoje nós estamos aqui dando uma passada diferente, botando o peito fino na tropa do trabalho da semana, viu? E vocês depois vão dar nota no canal do Youtube, não esqueça de ativar o sininho das notificações e pega muita carreira de boi que vai ter. Tchau! Valeu boi! Valeu boi! Valeu boi! Valeu boi! Aí, aí vem, aí vem ele! Eduardo Mela agora no seu segundo boi! Na ponta do protetor, controlou sensacional! Olha a piscina aí garotinho! Vai, 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 vai! Valeu boi! Valeu boi! Não é piscina não doidinho! Aí vem, aí vem o garotinho Gabriel, gosta e veio da escolinha do capa louca, não vai fazer feio comigo não garotinho! Joponi entregou protetor na ponta, controlou sensacional! Montado pica-pau! Au au au! Au! Zero e um, viu? Agora ele vem! Ele vem pra fazer o nome dele da escolinha do capa louca! Joponi entregou protetor, passou na ponta, controlou, pica-pau! Au au au! Vai fazer o que eu falei! Um, dois, três, capa! Valeu boi! Paredão, pulou, tá comigo, hein? Aí vem na tanqueiro, esmultado, o cavalo cem por cento, mil grau! Produtos deste tele na pista, ladeado pelo Giovanni! Na ponta do protetor, controlou! Sensacional! Flocou os peitos, um, dois, três, vai! Valeu boi! Valeu boi! Aí vem de novo montado o cavalo cem por cento, mil grau! Produto deste tele, bota pra cá Giovanni! Aí Giovanni dos Santos, montado o produto Suzy Quentão! É o garanhão Quentão! Aí na tanqueiroz! Recebreu a ponta do genitor, passou a volta, controlou! Ele vem montado o produto deste tele! Um, dois, três, vai! Ih, ih! A zerinho, viu? Aí! Aí vem! Na tanqueiroz montado o produto deste tele! Ele vem largado pelo Giovanni dos Santos! Montado o Suzy Quentão! Bota pra cá garotinho! Agora eu vou de bater na ponta do protetor! Bota sua bota, controlou, sensacional! Um, dois, três! Produto deste tele, vai! Valeu boi! Tchau! 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 Tchau!